Baixa de um lado, oferece o outro. Mas como lidar com isso? Com a indiferença. É fácil, né? Se eu conseguir colocar um ritmo e uma... uma perspectiva do ponto de vista... assim, não, eu não quero que isso me afete, então eu vou ser indiferente. Só que quando eu sou indiferente a isso, eu estou sendo indiferente não só ao outro, eu também estou sendo indiferente a mim. E essa é a parte mais difícil, de entender, de aceitar e de trabalhar. Porque nesse caso, a indiferença está dizendo que, então, não, problema teu. Tudo bem, a pessoa tem lá as suas escolhas, quer explodir, quer fazer isso, quer fazer aquilo, não sei o que, tá? Tem as suas ações, ok, a pessoa tem as suas ações. E ela tem as suas próprias consequências. Eu não tenho por que sofrer pelo que a outra pessoa vai passar, sendo que aquilo ali foi ela mesmo que fez. plantando ódio, ódio, rancor, ressentimento, raiva, prepotência, poder, territorialismo, né? Aquelas coisas de réptil, né? Aqui, ó, todo mundo tem um cérebro reptiliano aqui atrás. E essa pessoa usa isso o tempo todo. Digamos assim, é tudo meu. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. E para os outros nada. Para os outros a dor. E para ela, ah, uf, eu só quero alegria, felicidade. Mas essa pessoa não é alegre. Ela é completamente infeliz. Não estou falando em perdoar. Isso é uma coisa muito pessoal de cada um. Eu estou falando uma coisa de se trabalhar. Aproveitar. Aproveitar esse momento que está acontecendo no agora. Que é um aprendizado. E se autoconhecer. Olhar para dentro de si e começar a se investigar. E isso só nós podemos fazer para nós. Ninguém mais. Ninguém mais. Então se você quiser ser indiferente, porque você não está nem aí, ou porque você não quer se prejudicar, ou porque você não quer sofrer. Tudo bem, é uma escolha sua. Mas você não vai conseguir ser indiferente à sua própria dor. Não dá. A gente diz que nós temos neurônios espelhos. Então o que está acontecendo com o outro também está acontecendo dentro de mim. Também faz parte de mim. Eu também respondo por isso. Nós somos todos um. São todos átomos, moléculas. Aqui os neurônios estão separados do outro. Mas nos mundos internos, nos campos, porque aqui já era um campo, um campo mental, isso vibra no universo. Por todo o universo. Todo. Todo. Até a fonte. Até a fonte. O nosso emocional também vibra. As nossas células também vibram. Tudo, tudo, tudo que existe é vibração. É matemática pura. Eu não entendo matemática assim, mas eu sei que é matemática. Porque o som é vibração. A música é vibração. A música é vibração. O sistema RAIF é vibração. E se nós estamos com alguma doença, é uma vibração. Eu vou encerrar esse vídeo falando... Eu tenho mais coisas para falar aqui, mas eu não quero que o vídeo fique muito longo. Aconteceu uma coisa comigo em 2007 para 2008. Meus filhos vieram... tirar umas férias aqui comigo. E eu estava muito bem e tal. E eu já tinha sacado esse negócio da vibração, né? Ou seja, toda resistência... É uma coisa muito séria, que se nós não tratarmos as resistências, elas nos destroem. Toda resistência nos traz uma doença. Toda. Não estou dizendo que todas as doenças são resistência, mas as resistências nos causam doenças. E eu tenho artrite reumatóide, que é uma coisa de família. Herança de família. Ok. Por algum motivo eu tenho isso, né? E eu já tinha compreendido isso já há algum tempo. E aí aconteceu que... eles chegaram... Inclusive eu tinha me livrado de algumas dores já. Eles chegaram e... No dia seguinte, eu tive dor nesses quatro dedos da mão direita. Assim. Quase que igual, assim. Ao mesmo tempo. Os quatro. E eu nunca tinha tido dor na mão direita. Sempre na minha mão esquerda. Que eu tinha... Digamos assim, eventualmente curado aquilo ali, porque eu tinha compreendido o porquê. Porquê que eu tinha aquilo. E naquele dia seguinte eu acordei com aquela dor. Eu fiquei pensando, mas meu Deus, de onde é que foi essa dor? Como é que essa dor veio? Aparecia aí, assim, do nada? E daí eu soltei, fiz a pergunta e soltei. Quando foi de noite, veio... De noite, no dia seguinte, veio a resposta. Não, porque tu tá fazendo uma coisa que o teu pai fazia com vocês, que era o controle da alimentação. Pode comer isso, não pode comer aquilo, não sei o que. Só vai comer tanto. E eu tava fazendo isso com eles. Consequência, no dia seguinte, as quatro articulações estavam com dor. No momento em que eu soltei isso, eu disse, não, eu não vou repetir esse erro. Acabou a dor. De um dia pro outro. Então, eu sei do que eu tô falando. Resistência. Agora, indiferença... Se você praticar indiferença consciente do que tu tá fazendo, do que cada um de nós tá fazendo, eu não tô dizendo que eu sou um especialista em indiferença. Não, até... Porque eu sei que, por trás dessa indiferença, muitas vezes... Não tô dizendo que é sempre. Muitas vezes pode estar se escondendo elementos que estão ali, que são os nossos defeitos, que é o nosso ego reptiliano. Que ego é reptiliano, né? Que não querem aparecer, querem se esconder. Eu não tô condenando estoicismo. Não é isso? Eu tô trazendo um pouco da luz da minha compreensão do que eu tenho sobre isso e do quanto isso é benéfico pra nós, é lógico. Muito benéfico. Porque a gente não precisa estar sofrendo só porque o outro tá sofrendo. Não, aí também não. mas olhar pra dentro de si e se permitir sentir essa indiferença como aprendizado é uma coisa que muda a nossa vida da noite pro dia. Então... Você quer ser indiferente? Legal. Bacana. Eu comecei a ver algumas coisas sobre indiferença, né? Na verdade, eu peguei um vídeo que tá até lá na minha comunidade, né? Eu vou botar o link aí. Se eu não tiver, o link embaixo vai estar nos cards. Sobre a questão da... Ele fala em 15 itens. Eu vou entrar em cada um deles e vou fazer um vídeo. Porque... Ah, tem que ser indiferente. Papum. Eu não acredito que seja assim, não. Eu acredito que existe um aprendizado muito grande dentro de cada item desse. Então, estudar estoicismo, cênica, seja lá o que for. É bem legal, é bom. Colocar em prática, é atual. Toda essa coisa aí, coisa que... É uma coisa bem antiga, mais de... De dois mil anos, três mil anos, não sei. Mas... Isso, só por si só, não vai fazer o serviço, o trabalho, que cada um de nós tem que fazer dentro de si. Não vai nos libertar do ego. Essa é a verdade. Então, isso é necessário que você... Que nós entendamos, né? Porque eu também... O quanto nós precisamos olhar pra dentro de nós mesmos pra podermos nos revolucionar e acender. Mas isso eu sei que... Né? É pra quem quer. Certo, pessoal? Tenham todos... Agora é noite aqui. Tenham todos uma boa noite. Não sei, não é mais se eu disse bom dia ou não. Um bom dia quando você vai ver esse vídeo. Ok? Se você assistiu o vídeo até aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, comente, traga sua opinião, coloca aqui nos comentários o que você acha disso tudo. Vamos ampliar essa situação aqui de indiferença. Muito obrigado. Fiquem todos em paz e na luz. Namastê. Tchau. Tchau.